Olha, a exposição da locomotiva a vapor, a nossa Maria Fumaça, continua ocorrendo às sextas e sábados aqui em Três Lagoas. Inclusive, o local já virou ponto turístico, viu gente? A atração está atraindo muitos moradores. Completamente restaurada a locomotiva a vapor, a popular Maria Fumaça é ponto de atração em Três Lagoas. Olha só esse casal que veio de São Paulo. De passagem pela cidade, eles decidiram conhecer a exposição. Olha, é maravilhosa, não nos remete aos tempos antigos, né? E é uma sensação tremenda de volta ao passado. E um passado muito bacana. Eu sou de São Paulo, estou passeando aqui. E rever essa Maria Fumaça aqui até me emociona. É muito legal. Porque uma coisa é você ver os livros de história e outra coisa é você estar diante da história. É muito legal. Foi uma sensação muito boa, porque meus pais pegou essa época. Meus pais pegou essa época, né? Maria Fumaça, né? Então, a gente estando aqui vendo, assim, presente, assim, como é que era, para nós é até uma satisfação. E nós ficamos muito contentes de ter vindo visitar esse pátio aqui, né? Então, muito feliz. A restauração da Maria Fumaça começou no final de 2019. O serviço contou com o auxílio de um ferroviário aposentado, especialista em restauro de máquinas a vapor. Agora pronta, ela é a protagonista da exposição, que segue sem data para acabar e obedecendo a todos os protocolos de biossegurança, incluindo o uso de máscara e a entrada limitada de público. A locomotiva ficou parada por mais de 40 anos no pátio da extinta NOB, a noroeste do Brasil de Três Lagoas, e passou por um processo de restauração. Agora já pronta, o Departamento de Cultura decidiu prorrogar a exposição no local, na tentativa de atrair ainda mais visitantes. Então, a Maria Fumaça está aqui para todos visitarem. Todas as sextas e sábados nós estaremos aqui abertos e nós estendemos esse convite para todos vocês aí de casa. Então, tem mais coisas por aí. Está sendo restaurado aqui agora o galpão da NOB, onde será um equipamento de cultura na qual nós iremos realizar apresentações. O que é um equipamento de cultura na qual nós iremos fazer apresentações.